Música 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 Pela laueira Por favor, não me olhe assim Se não for, vou viver só para mim Aliás, se isso acontecer Tanto faz, já me fiz por merecer Mas cuidado não vai se entregar Nosso caso não pode vazar É tão bom te dizer Sem saber como vai terminar Onde a luz se deixa alinhar Pode deixar Quando a solidão apertar Olhe pro lado, olhe pro lado Estarei por... Por favor, não me olhe assim Se não for, vou viver só para mim Aliás, aliás, aliás Aliás, se isso acontecer Tanto faz, já me fiz por merecer Mas cuidado não vai se entregar Nosso caso não pode vazar É tão bom te querer Sem saber, sem saber Onde a luz se deixa alinhar Onde a luz se deixa alinhar É tão bom te dizer Onde a luz se deixa alinhar Você tem que ver Onde a luz se deixa alinhar Onde a luz se deixa alinhar Eu já não poderia viver outra desilusão E ver mais uma paixão morrer outra vez dar sem receber Eu já não poderia viver outra desilusão E ver mais uma paixão morrer outra vez dar sem receber Mais um ponto final, fim de mais uma história O que vale lhe achar pra depois te perder Meu amor, qual serão leva a forma sem glória O que os olhos enxergam o coração não vê Não vê talvez porque medo da dor Coração, seu mal é mal de amor Eu não quero outro beijo maldade, esse amargo é sabor Não vou mais divertir em teu trato Abraço de quem não me quis, assim como eu já fiz Porque isso não é ser feliz E quem não me quis, assim como eu já fiz Porque isso não é ser feliz Eu já não poderia viver outra desilusão E ver mais uma paixão morrer outra vez dar sem receber Mais um ponto final, fim de mais uma história Do que vale lhe achar pra depois me perder Meu amor, qual serão leva a forma sem glória O que os olhos enxergam o coração não vê Não vê talvez porque medo da dor Coração, seu mal é mal de amor Eu não quero outro beijo maldade, esse amargo é sabor Não vou mais me perder em teu prazo E quem não me quis, assim como eu já fiz Porque isso não é ser feliz E quem não me quis, assim como eu já fiz Porque isso não é ser feliz Eu já não poderia viver Trama em segredo, seus planos Parte sem dizer adeus E lembra dos meus desingados Fere quem tudo perdeu Ah, coração leviano não sabe o que fez Ouvi Ah, coração leviano não sabe o que fez Ouvi Ah, coração leviano não sabe o que fez Ouvi Esse pobre navegante, meu coração amante Enfeitou a tempestade Tomar da paixão e da loucura Fruto da minha aventura Em busca da felicidade Ah, coração teu engano Vou esperar por um bem De um coração leviano Quero esquecer Quero esquecer ela não deixa Alguém que só me fez Gratidão Minha viola Minha viola Minha viola Vai pro fundo no baú Minha viola Minha viola Não haverá Não haverá Não haverá Não haverá Mais ilusão Quero esquecer ela não deixa Alguém que só me fez em gratidão No carnaval No carnaval Quero afastar As mágoas Que meu samba Não desfaz Pra facilitar O meu desejo Guardei meu violão Não toco mais Minha viola Minha viola Vai pro fundo no baú Não haverá Mais ilusão Quero esquecer ela não deixa Alguém que só me fez em gratidão No carnaval Quero afastar As mágoas Que meu samba Não desfaz Pra facilitar O meu desejo Guardei meu violão Não toco mais Minha viola Minha viola Vai pro fundo no baú Não haverá Mais ilusão Quero esquecer ela não deixa Alguém que só me fez em gratidão 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 Parabéns Parabéns Alguém que só me fez em gratidão Não me diz que o coração sofreu sem paz Se não sofreu doeu demais Alguém que só me fez Alguém que só me fez em gratidão 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 Faz esse amor o carnaval pra viver na folia, porque... La laia 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 laia, la laia 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 laia, se não sofreu doeu demais La laia 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 laia, la laia 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 laia, deixa chover, deixa passar Momentos de paixão Uma ternura que jamais senti Será em vão Qual o melhor caminho a seguir Amar, amei Afindiquei da minha vida só Me seduziu Com seu olhar me varriu Sem dó Enquanto a mim Será você a cura pra essa dor Está assim Um coração que sofre por amor Tão linda e tão mulher A cura dos meus pais Me deixe no traço E não me deixe em paz Sou eu, sua doença Você é minha cura A razão do meu viver De quem tanto procura Amor, eterno amor Eu quero ouvir sua voz No quarto a sussurrar E cavagar na sós É esse meu paneio que eu sempre quis Dá a cabeça Momentos de paixão Uma ternura que jamais senti Será em vão Qual o melhor caminho a seguir Amar, amei Amar, amei Afindiquei da minha vida só Amar, amei E seduziu E seduziu E seduziu O meu olhar que me vai deus Sem dó E quando a mim Será você a cura Pra essa dor Que está afim De um coração que sofre por amor Tão linda e tão mulher A cura dos meus ás E o destino traçou E não me deixe em paz Sou eu, sua doença Você é minha cura A razão do meu viver De quem tanto procura Amor, eterno amor Eu quero ouvir sua voz No quarto a sussurrar E cavagar na sós É esse meu paneio que eu sempre quis Pra nós Tão linda Tão linda e tão mulher A cura dos meus ás O destino traçou E não me deixe em paz Sou eu, sua doença Você é minha cura A razão do meu viver De quem tanto procura Amor, eterno amor Eu quero ouvir sua voz No quarto a sussurrar E cavagar na sós É esse meu paneio que eu sempre quis Pra nós É esse meu paneio que eu sempre quis Pra nós Todos os galos cantaram Todas as chuvas caíram Todos os gatos brincaram Todos os dobros fingiram Todas as camas rangeram Teu corpo no sol dormia Ao lado meu vermelhava Na madrugada dormia Sem saber se ela acordava Ou se eu me possuía Mas que você eu sonhava E no teu sonho eu queria Ter com você uma vaga No leito que se ilumina Com a fogueira de uma paixão E nesse vai ou não vai Fiquei meio sem direção Comenta que passou bem longe dos olhos da multidão Se ver Amanhã dormi Mas antes eu senti Você tocar em mim Mas já não dava não Se ver Amanhã dormi Mas antes eu senti Você tocar em mim Mas já não dava não Todos os galos cantaram Todas as chuvas caíram Todos os gatos brigaram Todos os gatos brigaram Todas as camas rangeram Teu corpo no sol dormia Ao lado meu vermelhava Na madrugada dormia Sem saber se ela acordava Ou se eu me possuía Mas que você eu sonhava E no meu sonho eu queria Ter com você uma vaga No leito que se ilumina Com a fogueira de uma paixão E nesse vai ou não vai Fiquei meio sem direção Comenta que passou bem longe dos olhos da multidão Se ver Amanhã dormi Mas antes eu senti Você tocar em mim Mas já não dava não Se ver Amanhã dormi Mas antes eu senti Quando você tocar em mim Mas já não dava não Com a fogueira de uma paixão Pode mandar mais um aqui? Aqui, aqui, vamos mandar uma Que desabou, pior que um temporal Se desmanchou em botas de cristal Rompeu-se o cordão umbilical Doce fez-se o não, do mel fez-se o mal Mas cá pra nós, ficou demais a ver Foi só paixão, sem condução de fé Amor pra rasgar o coração Não fez a final, não deixa ver não Até nunca mais não ter o avião Você, aliás, perdeu meu perdão Me deixe em paz, não fale não Assim gratidões eu entrego pra Deus Vai com seus cordões, que eu fico com os meus Por culpa de um momento infeliz A nossa paz quase foi abalada Sentindo profundamente o que eu fiz Mas não faz mal, isso não há de ser nada Procurei compor uma canção Tenta esquecer o que se deu Preciso aliviar meu coração E apagar de vez Procurei compor uma canção Tenta esquecer o que se deu Preciso aliviar meu coração E apagar de vez O que aconteceu Tenta esquecer o que se deu Preciso aliviar meu coração Preciso aliviar meu coração E apagar de vez O que aconteceu Brilhando Um imenso cenário Com turbilhão de luz Surgem A imagem daquela E o meu samba E o meu samba Atracou Vai Estrela vai Vimando O paitê sal Vimando O chão de poesia A verdade principal No subúrbio da central Foi a pioneira A verdade principal O subúrbio da central Foi a pioneira E O trem de luxo Parte Pra exaltar a sua arte E recantou Madureira Mesmo O fogo apagado A cor que é rosa O céu É o invito Continua a estrela Brilhando No céu E O trem de luxo Parte Pra exaltar a sua arte E recantou Madureira Mesmo O fogo apagado O fogo apagado A poderosa É o infinito Continua a estrela Brilhando 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 No inverso O cenário Contra o brilhão De luz De luz Surge A imagem Aquela Que deu samba Brilhando A estrela Vai brilhando E o tipo Saltitando Um som De poesia A verdade Principal Do subúrbio Da central Foi a pioneira A verdade Principal Do subúrbio Da central Foi a pioneira Fala Tá bom? E O trem de luxo Parte Pra exaltar a sua arte E recantou Madureira Mesmo O fogo apagado A poderosa É o infinito Continua a estrela Brilhando 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 Rapaziada E O trem de luxo Parte Para exaltar a sua arte Que recantou Que recantou Madureira Mesmo Com o fogo Apagado Apoteosa É o infinito Continua a estrela Brilhando No céu Continua a estrela Brilhando Brilhando No céu Obrigado pelo espaço, pela oportunidade Vaguinho, o pessoal da prefeitura Tamo junto, beleza? Muito obrigado Vai, Edson. Mais uma vez olha pra mim E uma setelha de você Faz de todo o seu amor a Deus E procurei Entre as estrelas do seu fim Na maravilha sideral Seja meu bem, seja meu mal Sonho e luz Só mais um pouco eu quero ter Todo esse encanto pra mim Sonho bonito não tem fim Mas é... Brilhar pra mim Mais uma vez brilhar pra mim Uma setelha de você Reflete-me e me faz viver Olha pra mim Mais uma vez olha pra mim Que essa chama de você Faz de todo o seu amor a Deus Vamos juntos Te procurei Entre as estrelas do seu fim Na maravilha sideral Seja meu bem Seja meu mal Seja meu mal Quer ir para você E procurei E procurei Entre as estrelas do seu fim Todo esse canto pra ver Sonho bonito não tem fim Ele abre a mim Ele abre a mim